O Expresso do Mica e do Pluto está a chegar à estação! Desculpa, Pluto, não temos espaço! Os carris acabam aqui! Mas há espaço para nós no comboio! Podemos conduzi-lo? É claro! Divertam-se, meninos! Eu é carrego metal! Não, sou eu! Eu, eu! Oh, não! O comboio vai-se embora! Oh, não! Deve esperar o botão! E aí? Cuidado! Vamos para a cozinha! Boa ideia, Pluto! Tico! Eu tenho que ir ocupando para desligar isto! Ah! O quê? Tico! Ajuda! Tico! Uh-oh! Oh, não! Peguei! Peguei! Eita! Peguei! Aguanta, Tico! Apajá! Tico! Oh, não! Lindo! Oh, bolas! A nossa casa parece um queijo suíço! Desculpa, Niquei! Esperem! Acho que sei como é que voltamos a pôr tudo na linha! Pronto para ir! Ok! Suave! Oh, boa! Agora o aboi passa pela casa toda! Obrigado, meninos! De nada! Tutu! Niquei e Maldos, vamos à aventura todos os dias! Está ascético no Disney Junior!